Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só onde estou, no maior mercado de Natal da região Ile-de-France. O vídeo de hoje nós iremos conhecer o Marché de Noël Paris-la-Defense. Olha aqui ó, ele que fica logo em frente ao grande arco. Então se prepara que iremos adentrar neste imenso Marché de Noël. Eu sou Edinaldo Zidoro, o Ed, teu youtuber brasileiro aqui em Paris e te dou as boas-vindas ao meu canal Paris como ela é. E neste clima de boas-vindas, neste dia 16 de dezembro de 2022, às 17 horas e 30 minutos, fazendo zero graus com sensação térmica de menos 2, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que vieram a partir da indicação do André de Grossi, meu caro amigo, youtuber, com seu canal diário de um fotógrafo em Paris. Saibam vocês que este canal nasceu também graças aos vídeos dele. Então a todos vocês, a todos vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Espero que vocês curtam aqui, gostem dos vídeos que faço todos os dias aqui mostrando Paris, a história de Paris, das ruas, nas praças. E em especial eu quero agradecer a Priscila Oliveira, né? A Hideraldo Carrara e também a Dogma Rezende, que é um daqueles que vê os nossos vídeos pela TV, né? E neste vídeo aqui, nós estamos lá do Éfons, onde já fizemos também mais um passeio, onde explicamos tudo aqui. Eu quero dedicá-lo aos três novos membros desta semana. Então a vocês que são membros, nossos 15 membros, muito obrigado por todo o seu apoio. Mas neste vídeo aqui, eu quero dedicá-lo especialmente a Mônica Faé, a Faiga Oliveira e Marco Alfaro. Marco Alfaro e Lu, né? Esses nossos amigos de Nova Nova York. Então a vocês eu dedico este vídeo. E a todos vocês, muito obrigado que estão aqui. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Mas sem falar demais, vamos entrar aqui nesse Marché de Noël. Olha só que lindo. E vamos mostrar tudo aqui e falar um pouco da sua história, gente, né? Olha a entrada. Como ela é linda. Então, já passamos pela segurança. Agora eu vou me colocar no lugar, fechar a minha bolsa. olha só, pra poder pegar o resumo que fiz. Para cada vídeo, né? Como vocês sabem, cada vídeo que eu faço aqui, não apenas mostrando, mas contamos um pouco da história, das anedotas, da informação, daquilo que estamos vendo. E aí eu faço uma pesquisa prévia dos principais sites de turismo, de informação. Coloco o nosso toque e a gente transmite pra vocês aqui. E aí, olha só, vou deixar aqui. E aí, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, né? Dar boas-vindas a vocês. Agora, deixa eu pegar, colocar na minha bolsa, nas costas e vamos lá conhecer o maior mercado de Natal da região Ile-de-France. Ele que fica aqui, olha, banhado pelo grande arco. Vamos lá. A gente vai começar pelas bordas até o centro. Agora sim, pra qualidade ficar melhor. Esse mercado de Natal, né? Marché de Noël, La Défense, ele conta com mais de 150 chalés, gente. Imagina, 7.500 metros quadrados aqui no Parvis de La Défense. Ele que deveria ter aberto, ter se inaugurado no dia 23 de novembro, mas abriu apenas com dois dias de atraso para poder ter um melhor sistema de segurança. Então, ele se abriu, né? No último dia 25 de novembro e vai até o dia 24 de dezembro deste ano 2022. Pelos outros, olha só, os outros mercados de Natal, Marché de Noël, a gente veio principalmente o da Notre-Dame, que é bem regional. A característica deste Marché de Noël de La Défense é a sua internacionalidade. Claro, tem coisas da região francesa, todas as regiões francesas, mas também iguarias, chalés de outros países. A gente vê aqui, por exemplo, o Canadá, um chalé do Canadá. E com esses espaços para você poder comer, uma grande rena, a gente vai mostrar depois. Olha, Casa Corsa, que bacana. Tem queijo, fazer raclete, olha só, sanduíches. Olha, olha o tamanho. Olha. Olha, Charco Tricorce. Hum, está um cheiro muito bom, viu? E aí, quem quer comer o Marché de Noël de La Défense, que é um dos maiores Marchés de Noël da região Ile-de-France, gente. Ele é mítico. Olha só essa rena. Olha que linda. Quando eu faço assim, olha, perde a qualidade. Mas a gente vê com mais amplidez, né? Não sei se essa palavra existe. Olha que lindo. Então, você que vai visitar Paris, pode vir aqui até o dia 24 de dezembro. Para esta edição, gente, o Marché de Noël de La Défense, ele que é habitualmente organizado... Ele, as pessoas, tem pessoas que não querem ser filmadas, né? Então, a gente muda de posição para que elas possam passar a respeitar o seu direito de não ser filmada. Então, habitualmente, gente, esse Marché de Noël era organizado por uma sociedade chamada Codecon. Mas este ano foi mudado. E a sociedade, a organização que nos presenteia com esse Marché de Noël deste ano se chama... Não é? A 2 Organización. Não. 2A Organización. Desculpa. Olha só que bacana esse chalé aqui. Ela, foi ela, a 2A Organización, que ganhou, né? A licitação. E ela vai... E ela vai organizar isso por três natais. Pode ir embora só que mais e mais. Chocolate quente, vinho quente... Olha só que bacana, gente! Eu que nunca tinha tomado vinho quente, provei este ano e não gostei. Olha, churros com nutella Olha, óleo quente Olha só que bacana, né? O que é que tá acontecendo aqui? Ah, é shot, gente Tomando shot Tá frio, hein? Olha que bacana Aqui tem, ó, aqui de bebida, né? Isso aqui, ó Aqui é muito bom, né? Eles estão bem contentes, bem felizes Olha que da hora, né, gente? Eles estão no final da Copa do Mundo Olha aqui, artesanato, bolsas Olha só, bolsas, carteiras E o que é isso aqui, ó, um tipo de... Não é lampadário, né? Porque eles estão no iluminão, é só da enfeite, né? Essas coisas de LED Ó, Paris Saint-Germain Presente de... Ideias de presente, né, gente? Se vocês ainda não compraram algum presente de Natal Olha aqui os preços, ó Uma lâmpada é 25 euros Duas lâmpadas por 45, três lâmpadas por 65 E quatro lâmpadas por 80 Tem a em LED Com essas novas decorações Esses chalets Todos são novos Já aqui fazem parte de uma outra organização, né? A antiga organização que... Que faz aqui o... O Marché de Noël Ela decidiu não... Não se apresentar... Neste ano Olha o bicho de pelúcia, né? Olha, olha o foco Não sei por que ele sai de foco, né? O patrão da 2A Organização Ele disse que Uma das prioridades dele Era apresentar para que todos os visitantes O savoir-faire francês Especialmente com esses chalets aqui Ele disse que Ó, vão ser todos novos Porque eu quero mostrar para vocês O que nós sabemos fazer Eles que são conhecidos Pardon Eles que são conhecidos Por seus próprios chalets Próximo a Nantes Mais de 7 mil metros quadrados E 150 expositores Que nos aguardam aqui, ó Nesse Marché de Noël La Défense Que bacana Olha só Guloseimas Jujuba Tem até urso polar, gente Olha só Até urso polar tem aqui Olha a cara do urso E aqui um grande presente de Natal Para a gente tirar fotos, né? Deixa eu só me distanciar Para que vocês possam ver melhor Olha só que lindo, gente E lá em cima, ó O grande arco Ele que chamava Ele que se chamava antes, né? No grande arco de la fraternité Ele foi construído para Comemorar o bicentenário Da Revolução Francesa Então ele foi inaugurado Exatamente no dia Que se completou 200 anos da Revolução E também Uma reunião Um encontro Do G7 Olha que lindo aqui Tem gente lá Olha as renas Tem um coelhinho Pardon Estamos aqui Numa noite de sexta-feira Bacana Não tem muita gente, não Eu pensava que ia ter Várias pessoas Mas até que Tá tranquilo, né? Super tranquilo Olha só Esse grande presente Que lindo, né, gente? Esse ateliê criativo Tá fechado Esse ateliê aqui Esse grande centro comercial Com o Papai Noel lá Olha por dentro Vou ler aquele plano de foto de você Sim Sim Parfait Eu vou tirar foto das pessoas aqui Olha aí Olha só, gente Aqui o grande arco O que é que vocês Querem ver aqui dentro? Eu ainda não vi o Papai Noel Vamos ver se eu consigo encontrá-lo Eu pensava Entre os outros Vocês vão ver Fazer uma comparação, né? Entre os vários mercados de Natal Que eu estou filmando Vamos lá Eu vou fazer agora a foto dos jovens aqui Contra isso vocês vão ver Vou ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Atenção Tá vendo gente, eu fiz de 1 a pessoa, agora todo mundo pediu. Vamos nos aproximar, não é claro? Pronto gente, acabou a sessão de fotos, desculpa fazer vocês esperarem, mas é bem bacana. Às vezes os amigos estão sozinhos e ratem para não perder essa oportunidade. Então olha só, vocês me viram? Ficou boa, bichão de pelúcia, a música, vários tipos de chocolate. Olha só que bacana, comer chocolate tem que quebrar. Olha o tamanho desse chocolate, né gente? Chocolat à la casse, fé maison. Bonjour. Bonjour. Olha só aqui também, um artesanato da Eau de Provence. Que bacana, né gente? Doze euros, dezoito. E bebidas exóticas. Que bacana. E se você viu pra cá, tá com frio, ó. Só comprar. Olha o fogo, pra aquecer a sua casa. Cinquenta e cinco, quarenta e cinco, sessenta e cinco. Que bacana. Tá doce que eu demoro. Vinho quente. Tá vendo? Ele não é tão grande, né? Eu achava que era muito maior. É o modo como os chalés estão dispostos. E aí, faz deste lugar, né? Um dos maiores marchés de Noël, da região Ile-de-France. Mas é muito mais por ele ter ocupado todo este pátio, né? Mas o do Tulleri, ele é enorme. O Marché de Noël de Jardin de Tulleri. Nós também já fizemos vídeos. Então, nós fizemos vídeos no Marché de Tulleri, no Marché de Notre-Dame. E agora aqui, neste Marché La Défense. Onde falamos também a especificidade de cada um deles. Olha, crepe. Todos rosinhas, ó. Salud. Olha, cem por cento vegetal. Tem falafel, tem cookie, tem sopa. Sem glúten, sem lactose. Olha que bacana. Cookie, cem por cento vegetal, ó. Salud, bonsoir. Olha os preços, gente. Sem... Ah, agora. Sopa por oito. Um box de cinco falafel oito. Um box de dez falafel treze. Falafel é esta comida, né? De grão de bico. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. E tem as... Les formules, os combos, né? Sopas, mas é um box de cinco falafel treze euros. Tá vendo, ó. E o... As bebidas, chocolate quente, vegano, quatro e cinquenta. Citronada, Maison. Citronada é um de limão, né? Só de limão. Três e cinquenta. E uma garrafa de água, três... Café por três também. Olha... O Grande Arco. Que lindo, né, gente? Maché de Noé do Grande Arco. Chocolates. Este aqui não tem dizendo de onde ele é. Bonsoir. Bonsoir. Você é daquela região? Turquia. Turquia? Ah, de acordo. Estambulho. Estambulho. Olha, gente. Olha, gente, ele é da Turquia. Então a gente veio aqui. Você é brasileiro? Ah, super. Eu apresento todos os machés de Noé do Brasil ao Brasil. Muito bem. Bem-vindo ao Turquia. São produtos turcos fabricados em Turquia, em Istambul. São produtos artesanais. Ok. Olha só, gente. Ela falou que são produtos artesanais fabricados em Istambul, na Turquia. E olha só, tá vendo? Sim. Você que tá aqui em Paris até o dia vinte e quatro de dezembro, pode vir aqui e comprar uma coisa da Turquia. Mas... Nós podemos filmar em mesmo tempo? Claro, claro. Então, é para uma rede? É para uma rede. É para uma rede. A rede se chama Paris como ela é. É uma rede brasileira. Eu sou brasileiro. Então, eu apresento Paris, a França para os brasileiros. Ah, super. Então, na época de Noé, eu vim aqui. É o maior mercado de Noé da região da França. Então, eu vim aqui para apresentá-la. E nós, nós podemos ter as condições para ver a vídeo? Ah, claro. Então, é para Paris como ela é. D'accord. Você tem uma carta, talvez? Não. Eu falo de carta, mas na final da vídeo eu passo e te dou. Ok. Super, genial. Vamos fazer assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha só. Ela me deu uma ideia, né? Tenho que fazer uma carta de visita para entregar para as pessoas, né? Então, aqui ó. Se você está em Paris, venha aqui eu conhecer esta iguaria turca. Tá? Como eu disse para vocês, né? Oh, Harry. Harry Potter. Olha só, gente. Uma barraca de Harry Potter. Para vocês que são amantes de Harry Potter. Olha só. Olá. 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 Tem até varinhas mágicas. Um youtuber? Como? Um youtuber? É isso aí, sim. D'accord. É o Brésil, é isso aí? Ah, sim. Você entra no meu acção? Eu compro o português. Ah, muito bem. Mas você vai falar? Sim, eu falo sim. Você vai apresentar o seu texto em português? Não. Eu sou um pouco timido, vou falar. D'accord. Muito obrigado. Eu te agradeço. E esse chalé, você está em França? Não. Não. É um pouco em todo lugar. Mas lá é em França. Ok. Porque lá eu vi que é da Turquia. Eu pensei que... Não, não. É um truque de Harry Potter. Parfait. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Olha só, gente. Então, este aqui... Perdão. É um estande de Harry Potter. Do universo de Harry Potter, né? Como vocês podem estar vendo as bandeiras aqui das casas. Tem até esta rosa aqui, ó. Grifondor. Não é vermelha, né? De Grifondor. E eu que estou com a minha... Com o meu echarpe, né? Da... Da... Da Grifondor. Olha só. Claro. Dos Alpes. Olha só. Bom dia, senhor. De qual região é o artesanato? Pardon? De França. De França? De qual região? De França? De França? De França. De França. De França. Ok. Ok. Parfait. Muito obrigado. Então, olha só, gente. Então, estes artesanatos aqui, ó. São destes produtores que começaram em Paris. E aqui vocês têm, ó. O QR Code. Do seu... Da sua página no Instagram. Olha só. Olha só. Suíça. Agora. Tem um pequeno restaurante. Mais artesanatos com cerâmicas. Vou mostrar as cerâmicas. duas peças. Bomsoir. Bomsoir. Ele estava explicando aqui para o rapaz, que cada uma dessas peças são únicas. Ah, que legal. Olha só, gente. Um trenó de Papai Noel. Olha só que bacana, olha o trenó Que lindo, né? Eita, tá tendo congestionamento aqui Olha só que linda, gente Que bacana Elas são lindas Olha a rena Olha o grande arco lá atrás Mostrando todos os ângulos Foi rápido, Elas Olha que bacana Aqui sim é um bom lugar pra tirar foto, né? Vamos mostrar pro lado de lá Aqui tem uma outra entrada, tá vendo? Uma entrada logo em frente ao grande arco Então, chocolates, chocolates, chocolates Olha só, grandes chocolates Mais áreas para poder comer Olha o Atelier Flamel O que é isso aqui? Esses grandes aromas Olá, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Você é de queira região, senhor? Paris Ok Você é de queira jornalista? É uma rede de YouTube para o Brasil Então, eu apresento todas as empresas de noel Aqui é de queira jornalista E como isso, é o mais grande É preciso mostrar aqui Você é de queira jornalista Você é de queira jornalista Você é de queira jornalista A nível de chalet, sim Aqui você tem 50ml Então, é o mais grande jornalista É o mais grande jornalista Então, o que é isso? Você é de queira jornalista? Ok Olha só, gente A sociedade deles É de produtos para o bem-estar das pessoas Então, eles propõem Como? Como? Ah, não, não Sei que você me disse Eu estou tentando traduzir pelo português Ah, sim E, na verdade, você já disse no YouTube Que fala português, não? Isso, exatamente Você quer ir para o produto? Sim, claro Olha só, gente Ele me oferece para provar alguma coisa O que é isso? Isso é o Lidromel Não é o Archo É, em fato, nós revisitamos a boiça Que, em fato, tradicionalmente é uma boiça à base de miel É uma bebida à base de mel Sim, é um produto, em fato, que vem da Bretanha E nós revisitamos com o miel corso É muito gostoso, gente Ele disse que é um produto vindo de Bretanha E? E depois, nós vamos nos botar aqui as épices de Noël Epices de Noël? Você coloca como épices? Então, nós temos gingem, curcuma Olha só, gente Então, é uma bebida à base de mel Onde eles acrescentaram, né? Algumas tipos de epicerias E é muito gostoso Isso é uma bebida fermentada, gente Isso é uma bebida fermentada, gente E olha só o preço Então, se você está em Paris até o dia 24 de dezembro E quer comprar coisas naturais Olha, da Bretanha Olha só Você vai ter uma boiça, você sabe? Não, em fato, nós temos só de hidromel Hidromel Mas, em fato, o hidromel é uma boiça que nós temos fermentada Então, em fato, ela é plena de boas bactérias Que permite, em fato, de beber ao nível da fibra intestinal Da gorge, porque é com o miel, etc Olha só, gente Ele falou que esta bebida, né? E tem um pouco de vinagre e o hidromel Ajuda a regular a flora intestinal A curar todos os problemas da garganta Então, aqui, olha O Instagram Ele se chama Arroba Atelier Flamel Como? Ah, ele tem o QR Code, gente Então, aqui, olha Ok, isso é bom Voilà Muito obrigado E vou ver se vocês são muito gentis Muito obrigado 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 Olha só, gente Hum, é bem gostosa, hein? Olha só Isso aqui é temperos, eu acho Bom dia O que é que você vai produzir? Olha só, eu falei besteira aqui, falei água Então é como, ele falou como Nutella Então é um tipo de chocolate com vários tipos de sabores diferentes Olha só E com edição limitada É de queira região o chalé? É de São Ronalp Entre Saint-Étienne e Lyon Grão-Alp, Alp, é isso? Grão-Alp Grão-Alp Ok Entre Saint-Étienne e? Entre Saint-Étienne e Lyon Ah, olha só Esta região aqui É entre Saint-Étienne e Lyon Tá vendo, gente? A região desta Desta empresa aqui, ó Então se você quer uma coisa Uma coisa, ó Um doce, né? Uma pasta melhor que Nutella Olha aqui o nome Se chama Charles Chocolat Artisan Olha só, gente Salve, bom soar Olha só Está com frio Olha os gorros Por 25 euros O cara nem sabia Que aqui era o maior O maior Como se diz? Marché de Noël De la région de France Porque tem Mais de 150 chalés, né? É por isso apenas Apenas Como se não fosse Grande coisa, né, Ed? E ele perguntou De Tuileries Não é tão grande, não? Não Eu queria tirar uma foto ali também Olha só que bacana Fotografias Tem um ponto de informação, ó Bom soar Bom soar Tem um ponto de informação Está vendo, ó Marché de Noël Paris La Défense Do 23 de novembro Do 24 de dezembro Mas como eu disse pra vocês, né Ele abriu com dois dias de atraso Então foi do dia 25 A o dia 24 Tem um horário de abertura De domingo A quinta Das 11 até as 20 horas Sextas-feiras Das 11 até as 22 Sábados Das 10 até as 22 E o sábado 24 Das 10 até as 18 horas E aqui ao lado também tem a programação Vários ateliês Tem até um DJ No primeiro de dezembro Ah, já passou Primeiro de dezembro Que lindo, né? E tem vários pontos Para tirar foto, gente Olha, mais outro aqui, ó É como se fosse uma coroa Bijuterias Olha só Que bacana, né, gente? Cintos Se por acaso Você perdeu peso E a calça está caindo Vou comprar uma calça muito grande Olha, olha só Salve Vamos fazer a nossa foto também Depois, né? Olha só Olha que lindo, gente Aqui Oi, Biosho Não, merci beaucoup Ela perguntou se eu queria Que eu tirasse foto minha Mas fiquei com vergonha Ah, então Eu vou Olha só Que linda, né? Quero tirar uma foto aqui, ó Ó Agora Olha só Que lindo, né, gente? Marché de Noël Paris La Défense Agora sim Sem ninguém Fardão, excusei, amor Olha que lindo, né? Aí sim, né? Dá pra tirar uma foto aqui Bem bonita, né? Tá vendo? Sozinho não dá, né? Olha que bacana, gente Mais artesanatos Olha, vocês que gostam desse tipo de anel Os colares Os colares Em cima E charcuterie Provando antes de comprar, né? Soussillon Queijo Que bacana Olha só que bacana Esse trabalho que você pode tirar foto e gravar Tem esses chaveiros, ó Até iluminárias Que bacana, né? Que original, né? Olha, tem medalhas Tem chaves Tem isqueiro Cubos em 3D Você pode tirar foto e Uma recordação De decoração Olha esses Gostei, ó Disso aqui, ó Olha só Que bacana Para suportar o frio Na maior chiqueza Ateliê Olha, ateliê de enologia 35 E essas bebidas Aqui, ó Vinhos naturais Do Corbeuvoir É aqui da 4 Ronduzo, se não me engano Do Corbeuvoir Do Departamento 92 Tá vendo? Vinhos naturais É do Corbeuvoir 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 Onde você é? Brasil É do Corbeuvoir Mas eu não posso falar português Não, você pode falar francês Eu posso falar francês, italian ou anglais Você pode falar francês É do Corbeuvoir É do Corbeuvoir É do Corbeuvoir Há 12 vinhos diferentes diferentesjejos É do Corbeuvoir Do Corbeuvoir É 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 do Corbeuvoir Não, já me soube Olha, ele falou que há o vinho rosé Ele é o branco O vermelho E ele falou que aqui, ó Tem o laranja Eu nunca vi o vinho laranja Já me soube Não é do Corbeuvoir Com o Corbeuvoir Ok É do Corbeuvoir Com o Corbeuvoir mas são de resins blancos que deixamos macerados na pele, o que significa que isso vai dar uma cor de colorido de vinho, e de aromas muito mais poderosos. Olha só, gente, o vinho laranja não é porque ele é feito com laranja, ele é feito claro, com uva, e eles deixam ela fermentar, e é como a produção? Então, quando a gente faz do vinho rujo, para compreender a base, quando a gente faz do vinho rujo, a gente faz a pele e o gel, porque a colorido vem da pele. Quando a gente faz do vinho branco, a gente não prende a pele, a gente faz o gel. Mas se a gente não prende o resins rujo, mas o resins blancos, e deixamos a pele, isso vai dar uma cor de colorido de aromas. Olha só a técnica, a manha, gente. Ele falou que se ele pega o... como se chama? Eu esqueci. A pele? Sim, mas é o resins blancos, é isso? Sim, o resins blancos. Quando a gente usa a pele com o gel. Ah, ok. Então ele falou, se a gente pega a uva branca e deixa a casca, a pele, então vai produzir este tipo de vinho. Isso é super. Ui, se vovulê. Ah, ele vai me oferecer. Ah, gente. Olha só, este aqui, ó. Por 22 euros, a garrafa do vinho laranja, que é feito com resins blanc, com a pele, né? Já que eles tiram a pele para fazer o vinho. Olha só. Olha a cor, gente. Não é só o rosé. Não é só o rosé, mas é só o vinho orange. Tá vendo, gente? Não é do rosé, mas é só o vinho orange. Está vendo, gente? Não é do rosé, mas é vinho orange. Hum... Ele não é tão doce, mas também não é tão ácido. Ele fica no meio termo e fica muito... e é muito bom. Muito bom. Estes bom. É... Não é o gosto, os aromas são realmente a cheval entre o coquetel e o vin. Mas são apenas o vinho, e esse um pouco amado que lembra do orange. E esses aromas de lichy, de rosto, é muito bom. Eu adoro isso. É incrível. Felicitação, bravo. Então, a minha rede é para os brasileiros, como você viu. Ah, muito bom. Então, eu fiz para todos os brasileiros que vêm para Paris durante essa época. Então, vocês estão lá até os 24, como todos os outros. Você tem um conteúdo no YouTube ou se as pessoas, por exemplo, vão comprar aqui? Como você pode encontrar? Em fora da França? Não, por exemplo, lá. Ah, sim, nós temos um site internet, nós temos uma boutique, nós vendemos em algumas... Isso se chama Pifapapa. Pifapapa, ok. P-I-F, é marcado em todo lugar. Olha só, gente. O nome da empresa dele, ó, Pifapapa. Então, se você, por exemplo, quer provar este excepcional aqui, ó. Excepcional porque é único mesmo, né, de vinho laranja. Então, só comprar no Pifapapa, tá? Então, merci beaucoup. E boa continuação. Bonsoir. Gente, é muito delicioso, né? Então, ele falou que é entre o vinho e o coquetel, tá? Tem um coteu um pouco amargo. Tem um pouco... Bonsoir. Tem um coteu... Bonsoir. Bonsoir. Alô. Vou te ler. Quais que eu trouxe isso? Olha aí, João. Ah, de livro para o enfant. Ah, de livro para o enfant. Ah, de livro para o enfant. Você... Para razar, você viu o que é crer? O que é crer? Ah. Ah. Ah, olha só, gente. Então, é a esposa dele que escreve... E o que é? Olha só, gente. Então, a gente encontra aqui, ó. Laetitia. Laetitia, c'est ma femme. Ok. Olha só. Olha só, gente. Aqui tem o Instagram e o Facebook, a página. A esposa dele escreve a história. E tem Ophelia Hortal, que desenha. Olha só. Então, a gente encontra o Facebook ou o Instagram? Ou na librairie? Todas as librairias de França e todas as FNAC de França. Ah, o FNAC, também? Depuis pouco. Ah, parfait. Você tem livros... Olha só, gente. Tem histórias... Eu queria que eu te apresento. Sim, claro. Que eu te faz Gaia sauter na sua fusée dire o espaço. Para se encontrar em Luna na Lune. E partir juntos, a vela. À a découver de um parque com as estolas. Ah, é legal. É legal. É legal. É legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Até mais. Então, gente, olha. Livros para crianças. Olha só, que bacana. Aqui tem o que? Oi! Olá! Bijoterias Charcotri Vocês ouviram lá? Uma mulher ali, ela não foi... Vamos poder mandar antes de filmar, tem que pedir antes de filmar Olha só, gente Vamos Por outro lado, para o último hall Espero que vocês estejam gostando Destes produtos Bio E claro, né De macarrão Não, vamos lá Não, vamos lá Vamos lá Macarrão, macarrão E agasalhos Máscaras Olha só, gente Olha só, gente Estes produtos aqui, este chalé é da Grécia Olha só, gente, estes produtos aqui, este chalé é da Grécia É da Grécia Ah, ok Island Você é brasileiro, não? Eu sou brasileiro, sim Eu sou brasileiro Isso não tem ação Não 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 Eu sou brasileiro português Não 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 Eu sou brasileiro português Olha só, a bandeira da Grécia, né Estes cofres, ó Com mostarda Mel 25 euros Óleo de oliva Por 9 Olha só Bom coragem, bom sorrir 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 E aqui Sacador Sacador Mochilas Para que vocês possam andar em Paris Sem preocupar Sem se preocupar de ser Surpreendido por um pickpocket Por um batidor de carteira E Desculpe Olha esse Olha o tipo de bolsa Que bacana aqui, ó Olha essas bolsas, gente Ai, tá ficando longo o vídeo, né gente Desculpa, tá Uma hora de vídeo Olha esses artesanatos Ah, que bacana Me faz lembrar O mercado Do centro do Recife O mercado do São José Com pedras Olha, tem aqui uma Especiarias Vou perguntar para eles Se eu posso filmar Filmar sem perguntar Olha só, gente Cirou Olha só, gente Olha só, gente Eu quero saber de que região é esta Olha só, gente São produtos da Guadalupe, tá? Olha só, gente São produtos da Guadalupe, tá? Dá para ver Marrom O que é isso? Ah, é o marca página, tá vendo? Esses marca páginas bem estilosos Que bacana Olha como eles, como se coloca os marca páginas Claro que é de um livro, né? É bestalhado Um marca página é 25 euros Misericórdia Olha só, gente Olha só, gente Vários tipos Olha, mel de acássia Mel de folhas De flores selvagens Mel da montanha Vários tipos de mel E mais... Mais artesanatos Ele fazendo na hora Olha Olha Aqui Essa ala Tem muito mais artesanatos de bijuterias Olha só que lindo, gente E aqui E aqui esses tipos de ossinhos de flores, ó Que bacana, que lindo, ó Essas ideias de presente Com minis rosas Urso de rosas Que bacana Olha só Olha só, mais artesanatos Olha só, mais artesanatos Olha só, mais artesanatos Olha só Olha só Então, ó Esse grande Marché de Noel Devido aos seus mais de 100 chalets Bacana, gente Bacana, gente Esses ossinhos Estão vendo? Estão vendo? Olha essa cabra aqui, deitada E assim a gente fez completamente, em uma hora, todo o Marché de Noel Noël Aqui, do La Défons Ó Chegamos na entrada Espero que vocês tenham gostado De ver E muito, muitíssimo obrigado Por vocês estarem aqui Comigo, neste passeio No Marché de Noël de La Défons E nesta Neste clima De Natal Eu desejo para vocês Um bom dia Boa tarde, boa noite Dependendo da hora que vocês estão vendo este vídeo Espero que Eu possa sempre trazer Vídeos que agradem vocês E se vocês tiverem Dicas Mais Ideias Algum desejo Do que ver ou rever aqui em Paris Diz aqui nos comentários Que Eu farei o possível para vos atender Até mais, gente Olha só ele Até mais, gente É, tudo bem, né? Então, gente, até mais Até mais, até mais, gente Obrigado Obrigado